E além do frio, o mês de julho também trouxe as férias e o vento, que faz a alegria de quem gosta de soltar pipa. Mas para combater o uso do cerol, a prefeitura de Aparecida lançou uma campanha e criou um espaço seguro para brincadeira. A pipa é uma das brincadeiras preferidas da criançada. E não é preciso ter muita idade para saber que tem uma combinação que deixa a prática bem perigosa. Gosta de brincar com pipa? Sim. Mas tem uma coisa que é perigosa na pipa, você sabe o que é? Sim, cerol. Por quê? Porque causa muitos acidentes. Os riscos, que são muitos. O que acontece com cerol? Corta as pessoas, ou então corta o pescoço das pessoas também. Pode até matar, né? É. E foi exatamente pensando na segurança de quem gosta de brincar com pipa, para aproveitar aí os ventos do mês de julho, que a prefeitura de Aparecida, juntamente com a Guarda Civil Municipal, promovem mais um ano a campanha Pipa Sem Cerol. Aqui na cidade, um espaço denominado Pipódrimo foi destinado para que as crianças, os pais e os responsáveis possam brincar sem nenhum medo. Aqui nós temos uma lei municipal que não permite, a Guarda Civil Municipal tem feito um trabalho de fiscalização, não só aqui no Pipódromo, mas andando na cidade como um todo, para que isso não venha a ocorrer. Aliás, nós temos um espaço que é adequado para as pessoas soltarem pipa. Segundo a GCM, o último acidente fatal envolvendo cerol em Aparecida aconteceu há cinco anos. A campanha continua para que episódios como esse nunca mais se repitam. É uma cultura milenar, então a Guarda Civil não vai acabar com uma cultura dessa. Mas a gente tem um local apropriado, que é o Pipódromo, que a criançada pode ir para lá, soltar sua pipa. A Guarda Civil vai estar ali sempre orientando para que não use o cerol. E o Pipódromo de Aparecida fica no Polo Empresarial Goiás, perto do Centro Olímpico e do Hospital de Urgência de Aparecida, o UAPA. Lembrando que a venda de cerol e da linha chilena também é proibida. Quem for pego pode pagar multa de R$ 3 mil.